Vamos conferir agora o primeiro Tô na Bronca desta quinta-feira. Moradora reclama do fechamento de uma rua e canos de água em período de obras de pavimentação no Jardim Costa Verde. Sabe aonde? Barja Grande. Vamos ver. Edivaldo, Tô na Bronca. Olha aqui, ó, isso. Isso aqui, ó, é no Jardim Costa Verde, com ligação pro Pirinel. Ali é a ponte, que ainda não tá pronta. Já faz mais de seis meses que eles tão mexendo nisso daqui. Essa terra toda aqui, ó, foi tirada da rua. E aqui é uma rua, ali, ó. É uma rua ali atrás, ó. E eles deixaram esse monte de terra aqui, porque tem esses canos. Aqui que são das saídas de água das casas da rua de baixo. Porque aqui passa o cano mestre do Dai. Só que aí, olha só, tá vazando a água aqui, ó. Aqui tem uma rua, ó. Ali é uma rua. E eles colocaram esse monte de terra por causa que o cano passa bem aqui. Eles não tiram a terra porque vão estourar o cano e já chamaram o Dai. E o Dai não vem. E essas águas aqui são, é nossa, né, do bairro, da rua de baixo. Edivaldo, dá uma forcinha aí. Ajuda a gente. E aí E aí